Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata, simão e pumba Ratuna Matata Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata, simão e pumba Aventura em Everglades Povos de Chacaré da Fazenda de Penha Bem-vindo a Everglades Boia 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 O que peguei agora, belezinha Ei, venha de volta! Venha de volta! Sabia, já vi gente andar dormindo, mas nunca vi comendo. Agora devolva aquele bicho, senão eu vou lá dentro buscar. Ei, eu botei um ovo. Como é que é? Botei um ovo, Timão, você viu? Olha pra ele. Não é o ovo mais bonitinho e engraçadinho que você já viu? Eu vou chocar ele, Timão. Eu vou chocar e vou ensinar como caçar bichinhos e ensinar boas maneiras e tudo o que ele vai ter que saber pra ser um javali grande e forte igual a mim. Pumba, pumba, pumba. É um pouco tarde pra te ensinar como você vem ao mundo, por isso eu vou direto aos javalis. Você é um porco macho da sua espécie. Você não bota ovo e é do tipo masculino. Não pode botar um ovo. Mas como? Porque você não tem engrenagem hidromecânica, giromecânica dentro de você para produzir ovos. Ainda assim eu botei um ovo, o que faz dele uma coisa ainda mais especial. Agora eu vou ser uma mamãe. Pumba, só galinhas botam ovos. E seja qual for a galinha que está nesse ovo, você absolutamente não é. Eu repito, não é sua mãe. Mamãe! Filho! Ai, nossa. Mamãe, estou tão feliz de ter você como mãe, mamãe. Você é tão grande e forte e bonito, eu quero ser grande e forte e bonito como você. Você é minha mãe, não é, mamãe? Você é minha mãe, não é? É claro que eu sou sua mamãe. E quem é ele, mamãe? Ele é meu almoço, mamãe? Você trouxe ele aqui pra eu comer, não é? É a minha comida? Por que ele é tão magro? Por que ele é tão magro, mamãe? Não, 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 não. É sua comida, Júnior. Ele é o seu tio Timão. Ele não é o javali mais bonito que você já viu, Timão. E parece muito comigo. Pumba, note a cabeça longa e chata? Sim. Corpo longo, escamado? Aham. As patas com garras? É. E a cauda serrilhada? Exato. E qual é a soma disso tudo? Pumba Júnior! Não! Ele não é Pumba Júnior. Ele nem é um javali. É uma galinha. E uma galinha feia até. Ah! Tira essa galinha feia daqui! Tire ela de cima de mim! Ora, não está percebendo? O Júnior está com fome. Ahahahah! Uuuhu!